Senhor, vamos louvar o nosso Deus, pois Ele se faz presente nesta noite E é tímido toda honra e todo louvor De repente eu ouvi alguém falando O mestre vai passando por ali Eu não pensei, esta é a minha chance Vou gritar neste instante, sei que Ele vai me ouvir E assim comecei a gritar o Seu nome Me disseram é melhor você parar Tem tanta gente importante ao lado de Deus E você é só mais um Ele não vai te escutar Você é alguém Perdido no oceano, tudo dá incerteza Preto pelas cada tristeza Vivendo no desejo e na vontade Você é pequeno Menor que um grão de areia diante de Deus Você é um cego, parte meu Eu disse, tudo isso é verdade Sou pequeno sim Reconheço isso, sei o que tem feito Mas meu Deus é grande, é santo, é perfeito Se eu gritar mais alto, Ele vai ouvir E gritei, e chorei, quando alguém chegou e disse assim Consume as lágrimas, pois o mestre está vindo aí O mestre vem aí O mestre vem aí Vai tirar você da cola, acabar com essa prova Ele vem aí O mestre vem aí O mestre vem aí Vai tirar você do vento, acabar teu sofrimento Ele vem aí Ele vem aí Sou pequeno sim Reconheço isso, achei o que tem feito Mas meu Deus é grande, é santo, é perfeito Se eu gritar mais salvo, Ele vai me ouvir E gritei, e chorei, quando alguém chegou e disse assim Sou pequeno sim Pois o mestre está vindo aí O mestre vem aí O mestre vem aí Vai tirar você do vento, acabar teu sofrimento Ele vem aí O mestre vem aí O mestre vem aí O mestre vem aí Vai tirar você da prova, acabar com essa prova Ele vem aí Ele vem aí Ele vem aí Ele vem aí Glória a Deus, eu vou te dar em nome de Jesus